Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, de uma vez por todas, acaba de detonar o curral eleitoral que o PT detinha na região Nordeste. Tudo isso porque o presidente acaba de anunciar o auxílio emergencial no valor superior a R$ 600,00 e, ao mesmo tempo, anuncia a entrega de centenas de milhares de moradias à população carente. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro acabou com a narrativa da velha imprensa brasileira, em conjunto com as pesquisas que estavam apontando Luiz Inácio Lula da Silva como líder nesta região. E, para desespero ainda mais dessa esquerda, sabe aonde o presidente Bolsonaro passou e fez tudo isso, esse verdadeiro estrago? Em Naparaíba, pois é. Um estado antigamente dominado pelo PT, mas que agora respira as cores do Brasil. O verde e o amarelo defende os valores de Deus, pátria, família e liberdade. Vamos acompanhar. Gente, olha que coisa absurda a quantidade de gente nas ruas. Olha isso, o Bolsonaro mal consegue andar de moto. Olha essa imagem. Além da motocicleta, que está lotada, vocês vão ver a quantidade de motos, ainda tem esse mar de gente que se formou em torno da avenida por onde o presidente passava. Mas não, Bolsonaro está lá com seus 20%. O líder das pesquisas sequer apareceu por lá, ele sabe que seria afaiado. Para tudo. Gente, olha isso aqui. Não, eu estou sem palavras. Olha o mar de gente nessa rodovia. Você está de brincadeira. É sério mesmo que Bolsonaro tem 20%? Para, para. Vamos lá. 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 Tá legal? Meu Deus do céu. É sério. Eu, que tô acostumado a ver as motocicletas do Bolsonaro, já participei de duas. Eu nunca vi o que a gente viu. Editora, vamos colocar de novo na tela aqui. Olha isso. Olha esse mar de gente. Mas não, o Ibope, o Instituto Datafolha vai ter a coragem de dizer que Bolsonaro tá com 20%. Olha o 20% do Bolsonaro. Não é possível isso. Eu tô indignado. Como que um ex-presidiário tem quase 60% das intenções de voto do povo brasileiro? Aonde que tá esse eleitorado? Olha isso aqui, não acaba de moto. Isso é impressionante. Detalhe. Justamente na região onde os mesmos institutos falam que tudo isso daí é robô. Fala que isso daí não existe. O Lula mesmo já se sentiu até inveja. Diz que é um bando de fanáticos. Que é 10% só do Bolsonaro. 10%? Quase a cidade inteira tá aí. Olha isso. Olha, a Paraíba parou pra receber o presidente Jair Bolsonaro. Impressionante. Certo, eu tô chocado. E é claro que depois disso tudo, o presidente Jair Bolsonaro merecia fazer um discurso impactante. Vem aqui comigo. Como a imprensa está anunciando, que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e, dessa forma, buscando atender a todos. Só aqui na Paraíba, por volta de um milhão e meio de pessoas, recebe o Auxílio Brasil. E diferente do Bolsa Família. Lá atrás, com o Bolsa Família, quem fosse trabalhar, perdia o Bolsa Família. Com o Auxílio Brasil, pode trabalhar, que não vai perder o Auxílio Brasil. Muito importante isso. Algumas pessoas ainda estão pensando, poxa, mas aí também eu discordo. O cara tá trabalhando e vai receber o auxílio? Gente, acontece o seguinte. O presidente Bolsonaro está tentando reparar a crise que governadores e prefeitos causaram no Brasil. Muita gente tá trabalhando, mas tá recebendo metade. Às vezes, nem recebe, trabalha, mas não recebe, atrasa o salário. A realidade é totalmente diferente, às vezes, do que a gente tá acostumado a ver. Infelizmente, o povo paraibano é um povo muito sofrido, em sua grande maioria. É um povo, infelizmente, ainda carente de recursos, de saúde, educação, de tudo. E o presidente Bolsonaro está fazendo essa reparação que deveria, repito, ser de responsabilidade de governadores e prefeitos. O presidente Bolsonaro faz aquilo que o povo brasileiro estava esperando. O presidente Bolsonaro foi homem o suficiente para chamar a responsabilidade para si, mesmo não sendo dele. E por isso que o povo brasileiro tá reconhecendo e tá ovacionando, aplaudindo o Bolsonaro de pé. Isso não é virtude de um governo. Viva! 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 para trás este momento triste da nossa história. Qualquer lugar do Brasil, cada vez mais, a gente vê o nosso povo colorindo o ambiente com as cores verde e amarela da nossa bandeira. Não queremos que o nosso Brasil encaminhe para o lado da esquerda, onde a única certeza é a pobreza, é a miséria, é a desesperança. Vocês hoje têm um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, os seus policiais, que defende a família brasileira e que deve lealdade ao seu povo. É uma honra estar aqui no meio de vocês. É uma satisfação muito grande apertar a mão de grande parte de vocês. Dizer que somos exatamente iguais. Pensamos da mesma maneira e queremos melhor para o nosso país, para a nossa família e para os nossos filhos. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. A todos os homens da Paraíba, um abraço. A todas as mulheres, um beijo. Vamos em frente que o Brasil é nosso. Brasil acima de tudo. Histórico espetacular. O presidente Bolsonaro fincou de uma vez por todas a bandeira verde-amarela, a bandeira do nosso Brasil. E, consequentemente, rasgou, queimou a bandeira vermelha do lulopetismo. A bandeira vermelha que representa o sindicalismo, o comunismo, o socialismo, tudo aquilo que fez um verdadeiro estrago na nossa nação. Presidente Bolsonaro, muito obrigado pelo fato do senhor seguir honrando com os mesmos valores que te elegeram. Os valores de Deus, pátria, família, o respeito à nossa liberdade. Liberdade esta que hoje o povo nordestino respira. Muito bem, obrigado. Também graças à final transposição do Rio São Francisco. Que o senhor concluiu. Que o senhor entregou graças à competência do seu estrelado time técnico de ministros. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe muito esse conteúdo. Meu nome é Felipe Linte e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.